Olha, pode, viu? Essa espuma aqui que vocês estão vendo é sabonete não, é grude. Eu nunca vi grude espumar, pois espumar. Pode, pode, pode. Botei até água sanitária. Misericórdia, meu Deus. Minha gente, tá parecendo o pé do Anselmo mesmo. Eu nunca vi de onde saiu todo o couro. E pior é tudo que vai limpar a bosta, né pior do que limpar meu pé? Eu nem vou tomar café hoje, que eu não tenho condições de tomar café. Lembrando dos pés todos os couro e da chuva de bosta da avó. Com os caroços de feijão e tudo. E o pai, eu disse, cadê, tá, Graça? Olha. E o pai, eu ainda disse, viu? Ô, mãe, isso não é hora de cagar, não, mãe. É que nem a casa da mãe Joana, não. O povo fala o que quer, não. Aqui tem horário pra cagar, ué. É até quarta hora da tarde. Passou das quatro, a bosta fica pro outro dia. Não, minha gente.